Como eu disse, não é mágica, é a película, então, com relação à questão documental de documentos, mas a mágica de valores e o ajuste, nós conseguimos apresentar. Para vocês entenderem o que é que Murilo Venturi, que está aqui com vocês, eu faço parte de um grupo que se chama Não Sem Morteza, não sei se é o grupo que conhece, mas é um grupo que a gente...